A homenagem que a Câmara de Vereadores de Joinville prestou às mulheres no Dia Internacional da Mulher, no último dia 8 de março, foi uma expressão de gratidão e reconhecimento, não só por essas oito mulheres que foram homenageadas, incluindo o meu nome, mas para todas as mulheres da nossa cidade de Joinville, que elas representam mais de 51% do total da população da cidade. E as mulheres sendo desta forma homenageadas, no meu caso, é um privilégio em função de que vale a pena você fazer todas as coisas, seja em que setor, seja em qualquer área, vale a pena você investir nas coisas e fazer bem feito, e fazer com amor, e fazer valendo. Não valendo pensando num dia de reconhecimento, mas valendo no dia a dia, seja na área da saúde, seja na área da comunicação, seja no poder judiciário, seja na política, seja na educação, seja como doméstica, tudo que nós, mulheres, vamos fazer, nós sempre fazemos de coração, porque nós somos feitas dessa forma, para fazer tudo bem feito. E quando vem o reconhecimento, então a gente fica muito mais feliz, muito mais alegre, e é uma confirmação. Valeu a pena. Muito obrigada por ter dilatido, por ter lembrado de mim e de mais sete mulheres, mas essa homenagem é estendida para todas as milhares de mulheres de Joinville. Todas, todas, sem deixar nenhuma de fora. Valeu a pena.